Eu fui numa festa lá no Açaré A sanfoneira era a margarita, a bubeira era a vida fria e clísteras aberta Só dava a mulher, só a mulher que dava homem chegava na porta mas lá dentro não entrava Só dava a mulher, só a mulher que dava homem chegava na porta mas lá dentro não entrava Mas o Chiquinho que é muito enxerido botou logo um vestido e conseguiu entrar Chegou lá dentro, foi dançar com Gabriela, deu um aperto nela e ela começou a gritar Tem homem de saia dentro do salão, bota esse homem pra fora que é pra não dar confusão Tem homem de saia dentro do salão, bota esse homem pra fora que é pra não dar confusão Eu fui numa festa lá no Açaré, era uma festa feminina só dava a mulher Eu fui numa festa lá no Açaré, era uma festa feminina só dava a mulher A dona da festa era a Catarina, a porteira era a Sabina, a garçonete era a Raquel A sanfoneira era a margarita, a bubeira era a vida fria e clísteras aberta Só dava a mulher, só a mulher que dava homem chegava na porta mas lá dentro não entrava Só dava a mulher, só a mulher que dava homem chegava na porta mas lá dentro não entrava Mas o Chiquinho que é muito enxerido botou logo um vestido e conseguiu entrar Chegou lá dentro, foi dançar com Gabriela, deu um aperto nela e ela começou a gritar Tem homem de saia dentro do salão, bota esse homem pra fora que é pra não dar confusão Tem homem de saia dentro do salão, bota esse homem pra fora que é pra não dar confusão Quebra enxerido, esteu corrói não é expulsa, expulsa, o homem aqui não entra não